Mulheres Um homem sem mulher é menino pra sempre Parecem frágeis Mas são tão fortes Insuportáveis Nossos suportes Tão complicadas Resolvem tudo Às vezes pequenas Maiores que o mundo Mulheres falam o que pensam Homens falam sem pensar Ou falam por falar Mulheres amam depois ficam Homens ficam pra amar Ou ficam por ficar Mulher sem homem é independente Um homem sem mulher é menino pra sempre Parecem frágeis Parecem frágeis Resolvem tudo Resolvem tudo Tão complicadas Tão complicadas Resolvem tudo As vezes pequenas As vezes pequenas Amém Amém Amém